Uma pesquisa apontou aumento no consumo de bebidas alcoólicas por meninas entre 12 e 13 anos, ainda no ensino fundamental, muito antes que os meninos. A mazé que surge entre as flores com passos firmes e radiante, nem de longe lembra a mulher que chegou nesta clínica a 8 anos completamente dependente do álcool. Foram 15 internações ao longo dos mais de 11 anos mergulhada no colismo. Há 13 anos de idade eu comecei a beber, ajudando minha mãe a frutar no licor em casa. Eu comecei devagarzinho, devagarzinho, os outros colegas junto comigo, né? Nós saíamos depois do trabalho, a gente ia. Mas a partir de quarta, quinta, sexta, a gente já ia. Mas aos sábados e domingos, eu sozinha em casa. Eu não precisava de companhia para beber, a minha companhia era bebida. O relato de Mazé revela um triste dado no país. Segundo a Associação Brasileira de Estudos e Outras Drogas, a ABEAD, o consumo de álcool entre as meninas com idades entre 12 e 13 anos tem aumentado. É ainda no ensino fundamental que elas têm o primeiro contato com bebidas alcoólicas, antes mesmo dos meninos. Eu acho que a cultura do álcool é algo muito permissivo no nosso meio. Então, é cada vez mais propaganda, publicidade abertamente do álcool. Todo final de semana é dia de comemorar e comemorar com o álcool. Os eventos passaram a cultuar o álcool em todo momento. Isso faz com que a população acabe estando mais exposta a isso. E, quão mais cedo ela está exposta, ela passa a achar que aquilo é um hábito normal. O uso de álcool em casa acaba diminuindo a percepção de risco daquela criança de que se meus pais bebem, eu aumento muito a chance de que os filhos também bebam, porque eles naturalizam aquele processo. Na clínica especializada no tratamento de pessoas com dependência química, dos 20 internados, 10 são mulheres. Três dessas por vício em álcool. O médico explica que as mulheres são biologicamente mais vulneráveis aos efeitos danosos do álcool. E os problemas se refletem nos diversos setores da vida. Esse aumento do consumo cada vez mais cedo tem feito com que a gente tenha, a médio e longo prazo, impacto muito maior do ponto de vista do alcoolismo no grupo de mulheres, quando comparado com o que historicamente a gente observava. Perdi várias coisas na minha vida, né? Eu perdi dinheiro, eu perdi minha dignidade, eu perdi minha autoestima, eu perdi a confiança de filha, dos meus pais, meus irmãos. Amigos, a gente nunca pode dizer que temos amigos, porque na hora H eram amigos de copo. Então eu perdi muita coisa, inclusive 20% da minha memória. Hoje eu digo a vocês que eu não tenho. Hoje, a Mazé Limpa, oito anos, dona de si e consciente da própria vontade, faz planos para o futuro e sonha em viver um grande amor. Eu queria arranjar uma pessoa que gostasse de mim, que fosse fiel a mim e fiel a ele. Eu queria ainda ter um grande amor na vida, entendeu? Para, sei lá, passar meus últimos dias, né? É bom, é bom cuidar e ser cuidada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.